Já no Pacaembu, Palmeiras e Portuguesa. A zaga da Portuguesa falha. Mirandinha entra na área, é derrubado, mas o juiz dá a vantagem. No rebote, o Paulinho Carioca é derrubado por Sirimar. E José Roberto Reit marca pênalti. Betinho, vai lá, cobra. Bem, muito bem, Palmeiras 1, Portuguesa 0. Tele assiste passível, seu time vencer. O segundo no Palmeiras, o garoto Serginho, esperto, bom de bola. Entra pela direita, rola pra careca e ele completa. A bola desvia no zagueiro Josias e entra. Final, Palmeiras 2, Portuguesa 0.